Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar, e é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E os prãs que eu ando aqui pra frente, cheia de incêndio e saudade De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E eu ando aqui pra frente, cheia de incêndio e saudade De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E eu ando aqui pra frente, cheia de incêndio e saudade De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E eu ando aqui pra frente, cheia de incêndio e saudade De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos Eu ando aqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E eu ando aqui pra frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E eu ando aqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E eu ando aqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E eu ando aqui pra frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E eu ando aqui pra frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi parar essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar E a gente pagar juntos E a gente pagar juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E o padre já tá perguntando, que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente pagar juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente pagar juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente pagar juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E tem que ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E tem que ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E tem que ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E tem que ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E tem que ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E tem que ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E tem que ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E tem que ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E tem que ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos E a gente paga juntos, daqui pra frente, cheia de incêndio e saudade E tem que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol e tá todo mundo esperando E o padre já tá perguntando, onde foi para essa noiva? Que tá uma hora atrasada, seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ar E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar juntos Os prãs que já foram seus, agora é nosso e o apartamento que você queria a gente pagar E o apartamento que você queria a gente pagar E o apartamento que você queria a gente pagar Que tá que proceder com a gente pagar E o apartamento que você queria a gente pagar E a nossa comunidade que vocês quiserem a gente pagar Os planos que já foram seus Agora é nosso e o apartamento que você queria A gente paga junto Daqui pra frente Chega de incêndio estarante De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol e tá pronto O mundo espera E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando Meu nome mais linda do mar Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol e tá pronto E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os planos que já foram seus Agora é nosso e o apartamento que você queria A gente paga junto Os planos que eu tô me casando Daqui pra frente Chega de incêndio estarante De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol e tá pronto O mundo espera E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando Seu vale ela tá se arrumando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os planos que já foram seus Agora é nosso e o apartamento que você queria A gente paga junto Seu vale ela tá se arrumando Daqui pra frente Chega de incêndio estarante De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol e tá pronto O mundo espera E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol e tá pronto E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os planos que já foram seus Agora é nosso e o apartamento que você queria A gente paga junto É a noiva mais linda do ano Daqui pra frente Chega de incêndio estarante De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol e tá pronto O mundo espera E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os planos que já foram seus Agora é nosso e o apartamento que você queria A gente paga junto É a noiva mais linda do ano Daqui pra frente Chega de incêndio estarante De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol e tá pronto O mundo espera E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol e tá pronto E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os planos que já foram seus Agora é nosso e o apartamento que você queria A gente paga junto E é com ela que eu tô me casando E é com ela que eu tô me casando Chega de incêndio estarante De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça E o padre já tá perguntando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os planos que já foram seus Agora é nosso e o apartamento que você queria A gente paga junto E é com ela que eu tô me casando E é com ela que eu tô me casando Chega de incêndio estarante De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão O mundo espera E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os trãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento que você queria A gente paga junto A gente paga junto E o padre já tá perguntando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Os trãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento que você queria A gente paga junto Daqui pra frente Chega de sentir saudade De ter que ir embora Porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os trãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria A gente paga junto Seu vale a pena E o apartamento que eu tô me casando Chega de sentir saudade De ter que ir embora Porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os trãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto E é com ela que eu tô me casando É a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Simbola! Os trãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto E é com ela que eu tô me casando Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão O mundo esperando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os prãos que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto E é com ela que eu tô me casando Daqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão Todo mundo esperando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu vale ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto Seu padre aqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão Todo mundo esperando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto Seu padre se arrumando Daqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão Todo mundo esperando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto Seu padre daqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão Todo mundo esperando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto Daqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão Todo mundo esperando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Os prãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto Daqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão Todo mundo esperando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto Daqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão Todo mundo esperando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto Daqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão O mundo esperando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto Daqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão O mundo esperando E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano Os prãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto Daqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada Seu padre ela tá se arrumando É a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os prãs que já foram seus Agora é nosso e o apartamento Que você queria a gente paga junto Daqui pra frente Chega de incêntes a tarde De ter que ir embora Porque já é tarde Tô aqui em frente à praça Tá um sábado lindo de sol em Tadão E o padre já tá perguntando Onde foi para essa noiva Que tá uma hora atrasada